Nã-nã-nã-nã-nã-nã, di um luto-rudo-rudo-rudo-rudo-rudo-rudo-rudo-rudo-o in Só na bag e na club, soldado de fã Pras throws em branca de neve Tem crush de Amsterdã Mas nada me falta, amém Sem goró pisar ninguém Na sede que os drake avançam Te cansa, ninguém detém Ninguém detém Foco no silêncio e no ronco da multistrada Ei, baby, vem Você tá com os brabo da quebrada Os que te deixaram toda molhada Vai ganhar Chanel, Balenciote Vai ter medo de voltar pra casa Me vê nunca mais Manda o papo reto pros seus pais Já tá ficando apaixonado Com Gauté King, você difere Conhece o Vogue, meu tom de pele Conhece o Timbre, conhece o Fouca e da Nó Tá ficando cada vez melhor Mary Juan Gangue de van Combo de gold Claudete show Mary Juan Gangue de van Gangue de van Combo de gole Oh, oh, oh Todete show Malaca chique que chegou Vira vibe malucage aqui dentro da van Essa é mistério Os moleca é do papo reto E o que é pra fazer hoje não deixo pra amanhã Malaca chique que chegou Vira vibe malucage aqui dentro da van Essa é mistério Os moleca é do papo reto E o que é pra fazer hoje não deixo pra amanhã O preto mal hoje vai rir da sua cara Por jogar na minha cara o fato de ser diferente E te provar que acima de qualquer parada Tô o passo calculado e fecho no passo da frente Hoje eu gastei o cachê no show Fiquei lindo aí, ela anotou E cadilha de traque, traqueou Nós é pé na porta do travato Ela se envolve Sabe que nós é problema Só ela que resolve O maloqueiro vale a pena Eu gostei do decote Dos seus avantajados Que ela fez com o deboche Jogou graça pro meu lado Pés coro no norte Nem brisando seu passado E na conduta ela dança Corração balança Parentes e criança Se diverte e canta Dá tchau pra ganhar Marivã Sangue de vã Combo de rua Oh 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 Canto de show Oh 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 Ela é minha fã Segue no Instagram Tá junto com os maloqueiro Não tá pra pequeno Nem perde esse dinheiro Se joga sem medo Com os moleque preto Gêmeo Pede foto e saco o telefone Clica passando o abrir de telefone Troca de que quer ter meu sobrenome Ah tá depois do sexo nós some Trauma Trauma Pra hoje o jovem negro tá nadando na grana Dias de choro e dias de glória Pra mais sem prima tiver esperança Noites em claros lutei Girei de pé da lama Inveja não cansa Noite cai e o dor de jacaré A gang do lado e o neck no pé Seja no cônio ou seja no caster Nóis tá bagunçando forte Noite cai e o dor de jacaré A gang do lado e o neck no pé Seja no cônio ou seja no caster Nóis tá bagunçando forte Pelo a gang de vá Combo de gol Gosto de show Pelo a gang de vá Combo de gol Gosto de show Ela se pesca A ver minha bag Muito avançada pede pra bolar Sabe que tem show e pede pra colar A ver minha PT e pede pro sacado Eu gosto de você na onda da bala E eu na mesma onda de loupar na cara O uso fluir no MD de madrugada Tem de 10 em 10 minutos Sobe balãozada Ai 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 Morena sua bonita Hoje eu vou te levar pro borrão Te levar pro corpo Vou ser louco Vou ser louco e brilhado E minha cabeça tá girando mais rápido que o pirrão Ai ai Eu trouxe a bala que ela gosta Oitenta bilhado Oitenta bilhado até da rosa Com ela é a CVS prosa É só tapa na bunda Só quem lasco Olha o tamanho grandão Olha o bundão Ai Olha o tamanho grandão Olha o total rock Olha o tamanho grandão Olha o condão E valeu da mãe, então Nesse bundão, meu R1, gangue de vah Corpo de go, oh, oh Closet show, oh, oh R1, gangue de vah Corpo de go, oh, oh Closet show, oh, oh Yeah, m&m, girl B1, gangue de vah B1, gangue de vah